Muito bem pessoal, vejam que nesse DBGrid aqui eu não tenho nenhum elemento, nenhum dado da minha tabela e vejam que ele está também com os tamanhos padrões, está com o mesmo tamanho então eu vou mostrar para vocês agora como fazer para inserir os dados dentro desse campo e também modificar esse tamanho para que o código fique tamanho menor, cidade maior, assim por diante mas principalmente inserindo os dados aqui dentro, vamos fechar aqui então é o seguinte, vamos no nosso código fonte, vamos lá, vamos aqui no final do nosso registro aqui, e vamos criar um novo método, então public void, como não vai retornar nada, então vai ser void que nome que a gente vai dar para ele? esse aqui vai ser um método simplesmente para atualizar ou preencher então a nossa JTABLE então poderíamos dar o nome de preencher o JTABLE ok, muito bem ótimo, agora eu vou colar aqui o código que eu já fiz previamente para ficar mais rápido aqui que é o seguinte pessoal bom, eu já vou explicar porque deve ter erro aqui bom, primeiramente então pessoal bom, esse erro aqui, já vamos para o erro direto vejam pessoal que eu estou usando aqui o default table model então quer dizer que essa classe que eu estou usando aqui, eu não importei ela e vejo que apareceu a lampadazinha aqui, você pode vir aqui na lâmpada clicar e ó, ele já dá a sugestão, então vamos adicionar o Java XSwing Table Default Table Model então ele já importou lá em cima, vai desaparecer vamos lá em cima ver ó, acabou de importar, então a biblioteca é necessária está 100%, então vamos voltar aqui embaixo vejo que não tem mais o erro primeira coisa pessoal veja que eu estou trabalhando aqui com 3 colunas tá ok, então para mim especificar o tamanho de cada uma delas eu vou dar o nome então do JTABLE vou pegar a coluna GETCOLUMMODEL na coluna 0, que seria a primeira coluna eu estou especificando um tamanho da largura de 20 pixels na coluna 1 a largura de 150 na coluna 2 a largura de 20 também então aqui pessoal nós criamos um objeto chamado MODELO tá, que é do tipo então DEFAULT, TABLE, MODEL tá, em que eu pego o meu padrão de JTABLE esse mesmo objeto esse mesmo objeto aqui toda vez que eu inicializo toda vez que é chamado esse método JTABLE que ele especifica um tamanho de linhas a quantidade de linhas de 0 ou seja, toda vez que for chamado ele zera ou seja, se tiver algum dado aqui dentro ele limpa tudo tá, ok e no meu caso aqui como eu quero puxar do banco de dados eu faço o seguinte agora sempre usando o TRICAT né, sempre, sempre então, enquanto tiver dados com CIDADE RESULT7.NEXT enquanto tiver dados isso aqui eu já expliquei em vídeos nas aulas anteriores enquanto tiver dados então, nosso RESULT7 o que ele vai fazer? neste modelo que a gente criou aqui a gente vai adicionar uma linha tá, ok como é que funciona pra mim trabalhar com JTABLE cada cada coluna disso aqui representa então um campo da minha tabela tá, ok e pra mim atribuir então um valor a cada uma dessas colunas eu vou ter que trabalhar com vetores então cada campo é um como se fosse então uma coluna do meu vetor então nós temos aqui veja pessoal esse símbolo aqui então identifica que nós temos um vetor tá isso aqui significa um vetor está inicializando o vetor e vejo que aqui abriu chaves então nós temos a primeira coluna do nosso vetor certo vai preencher com isso aqui a segunda coluna do nosso vetor vai preencher com isso aqui e a terceira coluna do nosso vetor vai preencher então com vai preencher então com o a uf ok fechei chaves aqui vejam bem então fechou o nosso vetor vetor tá ok então enquanto eu tiver dados ele vai adicionar uma linha tá em cada coluna do nosso vetor ele vai adicionar então o campo da nossa tabela tá ok eu vou chamar então agora esse preencheiro j table claro que se eu rodar isso aqui agora não vai funcionar porque nós estou chamando ele então onde é que eu vou chamar inicialmente então onde é que eu vou chamar ele então nós temos aqui vamos vir aqui temos aqui a inicialização dos componentes né então nós vamos chamar ele depois que ele efetua todo esse processo aqui antes então do generate code aqui a gente vai chamar então aquele método lá tá ok então como é que eu faço basta colocar o nome dele preencher com trabalho de espaço e ele eu vou colocar no comentário aqui chama método para preencher o j table vamos dar um f6 vamos rodar essa nossa aplicação vejo que rodou o nosso programa principal vamos chamar os cidades ok beleza vejo que está tudo funcionando olha só que interessante pessoal eu ainda vou mostrar para vocês agora essa questão aqui mas veja pessoal que o nosso j table está preenchido então com todos os itens da tabela facilitando e muito a visualização dos dados tá ok pessoal então na próxima videoaula eu vou mostrar mais um pouquinho sobre o j table como fazer para integrá-lo ao nosso formulário aqui de forma que não dê nenhum erro de navegação tá ok certo muito bem até a próxima tchau tchau tchau